Fala galera, beleza? É o seguinte, veio trazer um vídeo pra vocês, né, diferente de gameplay e tudo mais Eu quero pedir pra vocês alguns favores, né, se vocês quiserem, obviamente Eu comentei pra vocês um tempo atrás que eu fiz outros canais, que eu ia voltar a postar vídeo E eu estou postando vídeo, como eu falei pra vocês, eu tô com 3 projetos de canais diferentes E eu queria o apoio de vocês Tem um canal de vlog também, que eu postei dois vlogs já Um que eu fui pra Londres e outro que eu fui pra CCXP Tá bem legal, então se você gosta de vlogs, assiste lá Lá eu vou fazer vários vídeos porra louca Não sei, enfim, vai ter muita merda lá naquele canal Então se você gosta, já aproveita pra ir lá Também tem o canal de filmes e séries, se você gosta desse tipo Gosta de assistir um review sem spoiler nenhum Eu tô tentando melhorar e tudo mais Mas eu sempre assisto vários filmes, né, vocês sabem que eu assisto muito filme no cinema A galera que me segue no Instagram e tal Então se você quiser acompanhar o meu canal, também vai estar aí na descrição Corre lá, já se inscreve, já curte lá os vídeos que eu já postei Que tem bastante vídeo lá Tem também um outro canal, que é o canal de Curiosidade Gamer Que também já saiu um vídeo essa semana, se eu não me engano saiu hoje Sobre o Resident Evil 2, o remake que vai lançar Eu vou jogar o Resident Evil Remake em live lá no Facebook Então se você não segue, segue aí na descrição também Já aproveita pra me seguir no Instagram e tudo mais também E eu fiz um vídeo sobre algumas curiosidades Então se você quiser ir lá, curtir, ajudar a gente aí no trampo Vou curtir demais E eu espero contar com o apoio de vocês Então como eu falei pra vocês, eu tô postando, tentando Na verdade, tentando conciliar, postar vídeo em todos os canais Gravar e postar vídeo em todos os canais E nesse daqui também Então são quatro canais que eu tenho que postar Fora live também, que ocupa muito tempo É que eu gosto pra caramba de fazer Então se você gosta de acompanhar a live também Vai tá aí na descrição pra vocês acompanharem lá no Facebook Tem também os outros canais, vão tá tudo na descrição também Então é isso galera, aviso dado Espero que vocês me ajudem aí A gente ergue esses canais E é nóis